Não é o portal, eu vou entrar O que foi isso? Chicken Horror Que bichinho é? Batata? Eu ainda, isso é impossível me derrotar Só deletar você, cara Batata 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 Agora é uma batata grande Como você pegou? E pra finalizar, uma machadada Oh 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 Acho que eu derrotei ele Uh Ah 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 Ah